Mais uma vez me vejo aqui Mesmo com sono não consigo dormir Te espero chegar pra me consolar Mas teu ombro amigo só quer me queimar Mesmo família Ah, eu sei que foi ele Tudo culpa dele O que eu fiz pra não me amar Grito e não dá bola Só põe uma pistola O teu cigarro a me queimar Onde eu errei Eu errei Eu amo você mesmo Suas marcas em mim Mesmo que sinta prazer E me ver sofrer Te espero chegar Pra me consolar Mas teu ombro amigo só quer me queimar Nada familiar Ah, eu sei que foi ele Tudo culpa dele O que eu fiz pra não me amar Grito e não dá bola Só põe uma pistola O teu cigarro a me queimar Onde eu errei Eu errei Eu errei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando alguém vai me ajudar Não agrindo outra noite aqui Não tenho mais voz pra gritar Vem, vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu errei Eu sei que foi ele Tudo culpa dele O que eu fiz pra não me amar Grito e não dá bola Só põe uma pistola E o teu cigarro a me queimar Eu sei que foi ele Tudo culpa dele O que eu fiz pra não me amar Te escuto na porta do meu quarto Sinto teu cigarro me encontrar Mais uma vez Sei que vai doer Vai doer Oh, 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 oh Obrigado.